Está com o flare? Não, está gravando já O Gui vai dar um rolê agora No Voyage 1.9 Vai Gui, estica o trem na segunda Na terceira Não, bate na segunda Na terceira mesmo Cê é louco, mano Vai por aqui Que mal gostoso da porra, mano Nossa Senhora, velho Nossa, que bagulho gostoso, hein, mano É, da hora, hein Vai, volta na terceira, hein, estica A terceira, a terceira deu bem justa Ah Tem o pisamento ali? Não, pode ir Pressãozinho um quilo, mano Caralho Bem justa mesmo, hein? É, a terceira é Nossa, mano Está tremendo ou não? Não, velho Vai a mãozinha, vê se está... Perguntei Caralho, mano Que louco, velho Mano Pressão fudida, hein, velho O Gui da maior coisa aqui, mano Não é? Vai jogar demais Cu satisfaz Que barulho Que barulho gostoso, né? Que barulho gostoso? Não é? Vou pegar Ar daily pra lá Olha lá, vê se tá batendo Olha o que enche Só dá uma olhadinha lá Vê se tá batendo laranjinha, certo?